O gueparda é o animal terrestre mais rápido do mundo, capaz de passar dos 100 km por hora em apenas alguns segundos. Ele é um excelente caçador, conseguindo capturar presas como gazelas e antílopes com facilidade. Apesar de sua extrema agilidade e força, o gueparda é vulnerável e precisa descansar depois de uma caçada. A fêmea é uma mãe dedicada e cuidadosa, protegendo e ensinando seus filhotes a caçar desde cedo para sobreviver e preservar a sua espécie. Mas você sabia que o guepardo consegue correr mais que você montado numa bubilete? Comenta aí. Até breve!